É, e o que é mais interessante é como é que a gente faz essa conexão, né? Como é que o Web3 se correlaciona com o Metaverso? O Metaverso, pra quem não viu, a gente tem um programa aqui também no canal, né? Inclusive o pessoal da edição pode botar aí pro pessoal de casa poder assistir. Na verdade, a ideia é de você estar numa versão mais imersiva da internet que a gente conhece. É uma ideia, inclusive, que vai utilizar ferramentas de realidade virtual, ferramentas de realidade aumentada, pra que você consiga interagir de uma forma muito mais violenta, né? Do que você hoje interage na internet. Então você vai ter mãos virtuais, você vai conseguir manipular objetos, você vai conseguir, na verdade, estender aquilo que a gente já faz, né? Mandar a Alexa ligar, desligar. Eu aqui em casa, por exemplo, fiz a reforma e eu achei interessante, por exemplo, conectar a Alexa pra ligar o ar-condicionado. Pra mim, isso é a sensação que eu tenho e a referência não é pra ninguém que nos assiste, mas é quase como se eu estivesse nos Jetsons, né? Quem quiser ver esse desenho, depois procura no YouTube. Mas a verdade é que o metaverso pode ser a interface, por meio da qual a gente vai se envolver com essas ferramentas e aplicações da Web3. No final das contas, você tem aí já um universo descentralizado, que não tá envolvido no metaverso, né? O Bitcoin é um grande exemplo lá no final das contas, mas essa tecnologia de propriedade descentralizada, essa tecnologia de redes descentralizadas, podem ser utilizadas pra poder, de fato, ser aí o grande propulsor do que vai ter a partir do metaverso. Então, as duas coisas não são exatamente a mesma coisa, aliás, longe disso, mas a interação delas pode se potencializar. A gente vê um outro ciclo de interação na internet que vai, sim, ser bem diferente do que foi a internet e muito mais diferente do que foi as redes sociais que a gente tá agora, digamos assim, nesse momento aí de vivo. É, e assim, todos esses termos, né, a gente vem tratando, a gente já falou aqui, né, de vários no programa, então, como fala, metaverso, Wi-Fi, a própria Web3, eles geram um ânimo, né, com toda luzidade, tem um ânimo, tem as oportunidades de como você interage no digital, de descentralizar, no intermediário, os princípios de benefício, os mesmos que a gente vem falando para as outras aplicações de blockchain, mas eles também vêm com alguma desconfiança e desafios vindo até de pessoas do próprio mercado, como CEOs de grandes empresas e tal, com dúvidas sobre o que vai acontecer, como uma crítica comum é que parece ser, né, ah, será que é só mais uma palavra-chave de marketing, uma nova buzzword, será que realmente vai ter esse impacto todo? Essa é a crítica mais geral, né, o questionamento, não é exatamente uma crítica, mas o questionamento, se realmente vai sair do discurso. Alguns comentários mais específicos, né, estão também relacionados a uma crítica que apareceu ao Wi-Fi, que é o quão descentralizado é descentralizado. O CEO do Twitter falou isso, né, ele falou, ah, será que vai ser tão livre, tão aberto quanto estão falando, né, tipo, ainda vai ter, ele falou que em última instância é uma entidade descentralizada com rótulo diferente. Então, você tem algumas dúvidas sobre, como a ideia é uma coisa abstrata, as pessoas tentam jogar para o completo para ver como vai ser e ainda aparecem dúvidas. Em geral, todas são nessa mesma linha, de se é só hype, tem gente preocupada com bolha, né, com isso é uma coisa muito especulativa, nada muito diferente do que as críticas, esses questionamentos envolvendo todo esse movimento de descentralização. São preocupações válidas, inclusive, que o próprio movimento de regulação que tem acontecido está relacionado a essas preocupações, mas elas existem em paralelo com as oportunidades que, enfim, não teria se tornado tendência em raio para essas oportunidades não existissem. Então, toda essa ideia de diminuir intermediários, bem ou mal, eles têm uma lógica de dar mais poder ao usuário, ao construtor e ao usuário, tirar muitos, o que eles chamam ali de video-vento. O quanto vai conseguir executar ainda é uma pergunta em aberto. Ver o número de desenvolvedores, como você falou, aumentando muito cria uma expectativa de que sim, que dá para executar em algum grau, não necessariamente chegando onde a galera está aproveitando, mas temos que ver. Assim, o que eu acho que é o melhor indicativo não é só o volume de dinheiro envolvido, mas também quem está se envolvendo. Quando você olha, na verdade, alguns ciclos de desenvolvedores independentes, esse é o ciclo de inovação, digamos assim, tradicional. Como é que você sente que esse movimento está virando mainstream? Como é que você sente que esse movimento está pegando velocidade? Quando você veja as grandes empresas de tecnologia desenvolvendo recursos humanos e colocando recursos elas mesmas dentro desse setor. E isso está acontecendo. Foi à toa que o Facebook mudou o nome. A própria Google, a Alphabet, já criou uma divisão de novo, vendendo o Google para construir negócios ao redor de blockchain. Então, você tem um ciclo que está saindo do desenvolvedor independente, dos modelos de startup, e tem para as grandes empresas de tecnologia que também estão vendo essa oportunidade. Ninguém quer ficar fora dessa dança do metaverso, ninguém quer ficar fora dessa dança das redes descentralizadas. Então, no final das contas, não vai ter como parar esse movimento. Você começa a enxergar isso no Twitter, você começa a enxergar no Google, você começa a enxergar no Facebook. Provavelmente, todas as grandes empresas de tecnologia vão ter uma área de desenvolvimento focada, acho que até, inclusive, no próprio metaverso, mas, além disso, em aplicativos que estão montados com uma lógica de mais interação, como é o caso da Web3. Então, assim, é para onde o negócio vai. Se era especulação no ano passado, se era uma lógica inicial no ano passado, agora ela está virando mainstream. Acho que é interessante ver onde ela está virando mainstream. Não é surpresa nenhuma que o destaque são os céus e os livros. Eu acho que, em geral, quando se fala de tecnologia, o Vale do Silvio Celular, então, é o país que está se destacando no mercado. Mas eu achei muito interessante ver que teve aquele evento aqui no Rio, né? Sobre inovação, que teve muita coisa de cripto e tal. E aí, em meio a esse contexto ali, teve uma ideia do Brasil como possível destaque para a Web3, principalmente na Neve para Latina. A gente é uma organização grande, então a gente tem potencial para ser destaque na Neve para Latina em muitas coisas. Mas eu achei legal o motivo que eles falaram para a Web3, talvez, ser um destaque no assunto. O argumento, basicamente, era que estamos vendo que essa situação talvez esteja mudando. Mas por que o histórico facionário do Brasil é um pouco melhor do que de outras grandes economias latino-americanas, tipo a Argentina? Aqui, cripto não é tão vista como substituto de moeda. O fato do Brasil ter menos uma discussão que tem outros países da América Latina e cripto ser mais enxergado como oportunidade de investimento foi usado como justificativa para destacar o Brasil como um potencial powerhouse da Web3. Eu achei isso curioso, achei o motivo interessante. A gente não tem ainda grandes números ali para corroborar, é mais uma análise que foi feita, mas eu achei uma análise interessante. E a gente tem, né? O Brasil tem se esforçado para se destacar no mercado e tem gente percebendo. Eu acho que isso é bem interessante. É, na real, assim, acho que talvez até o próprio Rio de Janeiro vire esse grande hub, né? A gente tem um governo aqui do município fazendo análise e permitindo pagamentos em criptomoedas com um projeto disso. Acabou de ser um relatório, a gente vai falar aqui também no cast desse daqui para frente. Provavelmente vai ter que ter um tempinho porque o relatório é bem grande, então a gente vai dar uma analisada para tentar trazer ele já resumido para o pessoal de casa. A Binance tem sinalizado que vai investir no Rio de Janeiro e você está vendo, assim, pelo menos uma tentativa de montar um hub de cripto aqui. Aliás, bom nome para o próximo programa que a gente vai fazer, se não esse, mas o outro. É, mas é isso. Acho que tem que acompanhar. É uma superintendência. O Brasil foi destacado. Então, para vocês saberem o que vai acontecer, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, gente.